A gente chamou o estresse da saída. Se primeiro, então, a impressão que você tem, a opinião que você tem sobre esse evento, esse novo evento, Ryzen. Com certeza é um grande evento, que é novo, mas já chegou para fazer barulho no mundo todo. O mercado japonês precisava de um evento desse porte. E eu estou muito feliz de estar fazendo essa luta aqui no Ryzen. Sim, o Japão, você não sei se sabe, lembra do Pride, onde o ex-atleta do chutebox, o Wanderlei Silva, ele fez o nome aqui no Japão. Agora, a pergunta é, qual foi o motivo que você começou também a lutar em Lyzen? Foi influência desses eventos ou teve outros motivos? Na verdade, eu comecei a treinar a arte marcial por hobby, por prazer, e também gosto pelo esporte. Quando eu estava envolvido no meio dos profissionais, acabei entrando no meio da luta profissionalmente. E, com certeza, acompanhava o Pride na época, o Wanderlei Silva, o Mário Shogun, em todos os lutadores e outros brasileiros. E eu tive a sorte ainda de chegar na academia e fazer parte da chutebox, que é uma academia muito concentrada no mundo todo, principalmente no Japão. E, quando você fala de eventos japonês e sem ter um atleta da chutebox, acho que fica em defasão. Então, estou muito feliz de estar aqui representando a minha equipe e meu ovo vai ser. Mas, então, você chegou a treinar junto com o Wanderlei Silva, por exemplo, o Mário Shogun, e foi influenciado por eles? Ou essa época não bateu? Na verdade, a minha escola é de São Paulo, é uma ramificação de Curitiba. Eles treinavam em Curitiba, eu fui de São Paulo. Acompanhei a fase final do Pride, mas são casos excepcionais dos lutadores. Mas não tive a oportunidade de treinar junto com eles. Sim, agora sobre o seu estilo de lutar. Você, apesar de ser um lutador de categoria leve, de defesos leves, você tem uma certa altura. Como é que é essa característica e o que você pretende mostrar como lutador, principalmente a república de acontecimentos? Eu fico feliz em ter essa vontade de empregadura e altura. A minha característica de luta é a vitória, independente de trabalhar no chão, trabalhar em pé. Sempre buscar a cabala da luta e não deixar para os lutos. Sempre fui ser no chutebox, agressividade tanto no chão e tanto em cima. A mesma pergunta, então, esse seu adversário, Montoya, já lutou com o seu companheiro de equipe, o Felipe Efraim. Depois da luta, agora você para a sua preparação, você conversou com Efraim também sobre a característica do seu adversário, possíveis estratégias também? Sim, é meu companheiro de treino, o Felipe Efraim. A gente treina junto, então me ajudou muito. Fez parte do meu campo para essa luta. Com certeza foi muito importante. E, como eu falei antes, acredito que, depois dessa luta, o Montoya não vai ter luta com alguém no chutebox antes. Sim, mas de qualquer modo, qual é a impressão que você tem desse seu estado de Montoya? Você viu dele vídeo, não sei? Sim, acompanhei algumas lutas dele. É um lutador muito bom. Sei que ele é bem famoso no Japão. Com certeza vai ser uma boa luta. Mas vai agregar bastante a minha vitória. Seguramente, uma vitória nesse grande evento como esse Rising no Japão. Isso vai te agregar muito para a sua carreira e para o próximo passo, digamos. O que você pretende dentro da sua carreira? Você tem algum objetivo dentro da sua carreira? Com certeza vai me agregar muito. É um grande evento que chegou muito forte já, em poucas edições. Mas, depois da luta, eu não tenho... Eu diria que eu tenho um contrato de uma luta com o Rising. Mas, eu acredito que eu fazendo uma boa luta, possa vir uma negociação boa. E, caso eu continue lutando aqui, com certeza vou buscar ser campeão do evento. E fazer a minha trajetória aqui no evento no Japão. Alan, primeiramente, a gente sabe que você chegou bem em cima do evento. Mas chegou ontem. Como é que você está se sentindo? A questão de fuso horário, essa preparação final aí para poder enfrentar a montanha? Eu acredito que qualquer tipo de diversidade, de ser uma viagem maior, de ter uma dieta jatana. com certeza vai ser um negócio que me traz mais força para estar lutando, para me deixar com mais vontade da vitória. Acredito que isso não vai interferir no meu desempenho, em questão de fuso horário, e eu vou estar bem preparado para o evento. A gente sabe que a Street Box, além de ser uma academia muito conhecida aqui, ela tem uma tradição aqui no país, mas a gente sabe também que a Street Box está passando por um processo de renovação, e você faz parte dessa renovação juntamente com os atletas, com o Thomas Almeida, com o Lucas Mineiro, que são atletas da outra organização, mas como é que você se sente representando agora essa nova geração, e carregando um pouco dessa responsabilidade de levar essa bandeira da Street Box? Com certeza eu fico muito feliz de fazer parte da Street Box, é uma academia muito conhecida mundialmente no MMA, principalmente no Japão. Acredito que sim, elas passam por gerações, não tem como você manter uma pessoa, o resto da Infinito sendo campeão, infelizmente a gente se aposenta e vêem novas promessas, novas gerações, mas eu acredito que eu não estou... Muitas pessoas me falam que a gente está reunindo na Street Box, mas com certeza eu não estou. A gente está mantendo lá em cima, o que ele sempre esteve lá em cima, ele nunca caiu e a estrela sempre vai estar brilhando. Eu vou fazer duas perguntas em cima, mas é a mesma coisa. Conto um pouco sobre você, até para apresentar você para os profissionais japoneses, que vão estar ali juntamente com os brasileiros nesse evento. A gente sabe que o público japonês tem uma empatia muito grande pelos atletas do Brasil. E, além da luta, o que você gosta de fazer? O que o Alan Nascimento pode apresentar para os fãs? E, emendando, você vai estar lutando no mesmo evento onde o André Silva vai estar lutando. Você já chegou a encontrar com ele aqui? E como é que você está com essa expectativa especial para estar lutando em um evento tão grande como o Rising e com o André Silva? Bom, eu sou um cara muito tranquilo. Eu sou um cara que adoro estar com meus amigos, com minha família. Os meus companheiros de treino, meu treinador, o Diego Lima, são pessoas que não fazem parte só do TATAMP, só da academia. São pessoas que estão no meu dia-a-dia dentro da minha casa, dentro da minha rotina de amizade. Então, a gente sempre está junto, a gente não tem muita... A gente sempre está junto fazendo brincadeiras, zoando. A gente sempre está rindo junto. E agora, voltando para o Brasil, só estou louco para comer meu churrasquinho lá. E uma bela pizzinha, que estou sentindo falta aí. Em questão do André Silva, acho que é muito bom ele estar lutando com essa volta dele. Acredito que é bom para fortalecer o Rising, por ser um evento japonês e ele ter sido um ícone japonês. Eu cruzei com ele hoje no Café da Minha do Hotel, conversar um pouquinho. Mas eu estou focado na minha luta. Acho que para o evento vai ser muito bom. E eu acredito que eu vou traçar uma boa estratégia. O Vanderlei pode ser um cara que está trazendo uma boa mídia para o evento. Mas não vai interferir muito no meu desempenho. Eu estou focado, estou trabalhando muito forte e com certeza o chutebol vai prevalecer. Qual o sentimento seu em representar a poderosa equipe de chutebol com um poderoso evento Rising? É, como eu falei horas vezes, eu fico muito feliz em estar representando a chutebolx. Dizem da ramificação do Rising vindo do Pride e toda a potência da chutebolx que ela criou no Japão. Acredito que vem dessa antiga vinda do Pride até agora o novo Rising. E eu fico muito gratificante e muito feliz. Isso só me empolga mais em representar a minha equipe. Só me empolga mais em lutar melhor, em ser mais agressivo e acabar a luta o mais rápido possível no chutebolx. Sim, vocês vão ter mais diferentes. Nós vamos deixar aqui no rígings. As o evento do Rio de Janeiro, de uma equipe de chutebolx, vocês vão ter uma consulta para ser um curso tão atletico realmente no chutebolx. Dizem da chutebolx, o nome do passado que o judebolx, E agora, a gente tem que ter feito isso, então, eu acho que a gente tem que ter um tipo de motivação. E, claro, a gente tem que ter um tipo de futebol, eu acho que a gente tem que ter um tipo de futebol. Então, eu acho que a gente tem que ter um tipo de futebol. Como dizem, futebol nunca entrar para morrer, sem para matar. Então, eu vou representar esse estilo lá dentro. Sobre a gente tem que ter um tipo de futebol. Então, eu vou representar esse tipo de futebol. Então, eu acho que se estivesse se estivesse um tipo de futebol, se estivesse um tipo de futebol.